Olá, tudo bem com você? Espero que sim. E espero que o amor de Jesus seja abundante sobre a tua vida. Creia, em Cristo nós vencemos as crises e em Cristo nós podemos todas as coisas. O tema de hoje é não desperdice as oportunidades. Existem oportunidades para você. Nesse mês estamos falando sobre crise e oportunidade. E eu quero dizer que no meio da crise há uma oportunidade. Sabe, a palavra de Deus em Lucas 19, 41, 42 diz assim. E quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela dizendo. Ah, se tu conhecesses também, ao menos nesse teu dia, o que a tua paz pertence. Mas agora isto está encoberto aos teus olhos. Veja que forte isso. Jesus chora, ele olha para a cidade de Jerusalém e ele chora. Por que ele chora? Porque ele fala assim, Jerusalém, você não percebeu a oportunidade. Jerusalém, você não está entendendo que dia maravilhoso é esse dia. Jerusalém, existe algo para acontecer e você não está percebendo isso. A Bíblia relata que Jesus chorou em dois momentos. Um quando seu amigo Lázaro morreu e nesse momento agora. E veja como é forte isso. Ele chora porque alguém está perdendo a oportunidade. Não perca a tua oportunidade. Existem oportunidades perto de você. Não sei a luta que você está passando ou a vitória que você está vivendo. Mas existem possibilidades de Deus para a tua vida. Veja, olha o que está escrito em Apocalipse 3, 20. Esse texto me deixa assim, uau, eufórico. Como assim? Imagina, toque, toque, toque. Você olha, uau, é Jesus. E o que ele quer? Ele quer cear comigo. E você sabe o que significa cear na mentalidade judaica? Ele quer ter relacionamento e aliança. Ele quer ter um pacto comigo. Ele quer se aprofundar na amizade comigo. E eu entendo, esse texto, eu entendo o que são as oportunidades. Jesus, esse texto foi escrito por uma igreja, chamada Igreja de Laodiceia. E Jesus está do lado de fora da igreja. O certo é ele estar dentro. Mas ele está batendo na porta. Ele está lá. E sabe o que ele está dizendo? Alguém precisa ouvir. Alguém precisa ouvir. Alguém precisa ouvir e abrir a porta. Porque se alguém ouvir e abrir, eu entro. Olha que interessante. Deus tem planos para a minha vida e para a tua vida. Só que ele não faz tudo sozinho. Ele dá as oportunidades. E as pessoas precisam agarrar as oportunidades. Lembra? Jesus chorou porque Jerusalém não agarrou oportunidade. E agora, nesse texto, Jesus está ensinando algo. Eu vou bater na porta. Mas alguém tem que ouvir. Alguém tem que abrir a porta. Deixa eu continuar a leitura. 2 Coríntios 2, 12 e 13. Ora, quando cheguei a Trode para pregar o Evangelho de Cristo e, abrindo-se-me uma porta no Senhor, não tive descanso no meu espírito. Vou para outro texto. 1 Coríntios 16, 8 e 9. O que eu quero dizer? Jesus chora quando alguém perde a oportunidade. Jesus ensina que ele está batendo na porta e a gente precisa corresponder a essa ação dele. Agora, esses três textos que eu li, eles mostram a mentalidade de Paulo, que foi um homem extraordinário no Novo Testamento. Uma pessoa que teve um ministério brilhante, uma pessoa que agradou o coração de Deus, uma pessoa que teve experiências sobrenaturais tremendas, uma pessoa que operou milagres tremendos. E o que isso tem a ver comigo e com você? A gente deve imitá-lo. Veja, o apóstolo Paulo, nesses três textos que lemos, ele diz Percebi uma oportunidade, não tive descanso. Depois, percebi uma oportunidade, ficarei em Éfeso. Depois, percebi uma oportunidade, tem muitos inimigos. O que significa isso? O apóstolo Paulo, ele estava tão atento e aberto ao Novo de Deus, que ele correspondia ao Novo de Deus, quer que seja mudando a sua rotina, não teve descanso, mudando a sua agenda, ficarei em Éfeso, mudando até as suas atitudes, enfrentando os adversários. Por que existem adversidades? Muitas pessoas, elas querem oportunidade e pensam, a oportunidade vem com um presente pronto, completo, vai acontecer. Ei, as oportunidades de Deus não são assim. As oportunidades de Deus tem que mexer comigo, tem que mexer com você. As oportunidades de Deus, elas fazem com que a gente tem que corresponder a elas, para que elas sejam plenas na nossa vida. Olha o que diz Eclesiastes 9, 10 e 11. Tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde tu vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Voltei-me e vi debaixo do sol que não é dos ligeiros a carreira, nem dos fortes a batalha, nem tampouco dos sábios o pão, nem tampouco dos prudentes as riquezas, nem tampouco dos entendidos o favor, mas que o tempo e a oportunidade ocorrem a todos. Sabe o que esse texto está dizendo? Que Jesus não está batendo só na minha porta ou na tua porta. Jesus, ele está batendo na porta de todos. Por que muitos não vivem milagres? Por que muitos só reclamam da vida? Por que a vida de muitos é difícil, enquanto outros, mesmo na crise, estão vivendo em paz? Porque alguns estão escutando o movimento de Deus e estão abertos. De verdade, você está aberto para viver um milagre hoje? De verdade, você está aberto para viver uma conquista hoje? O apóstolo Paulo disse, eu estou tão aberto que eu vou mudar, vou mudar aqui. Ele disse para mim de uma forma muito interessante, ele disse, eu não vou ter mais descanso. Eu estava tentando lembrar a cidade, Trode, eu não vou ter descanso em Trode. Eu não conheço aquela cidade, mas já pensou se foi o lugar que ele foi de férias? E agora ele está dizendo, não, não tenho descanso. Quando eu quero as oportunidades de Deus, eu abro mão da minha agenda, eu abro mão dos meus planos para viver as oportunidades do Senhor. Eu quero concluir dizendo para você três exemplos simples. Existe uma oportunidade agora para você, de salvação. Está escrito em 2 Coríntios 6, 2. Porque diz, ouvite em tempo aceitável, socorrite no dia da salvação. Eis agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. Há uma oportunidade. Sair das trevas para a luz. Há uma oportunidade. Ser perdoado dos pecados. Outro exemplo, oportunidade de buscar o Senhor. Isaías 55, 6. Buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. É uma oportunidade. Por que não dobrar o teu joelho agora e buscar a presença de Deus? Outra oportunidade. Oportunidade de libertação. 1 Coríntios 7, 21. Fosse chamado sendo servo, não te dê cuidado. Se ainda pode ser livre, aproveita a ocasião. O que eu quis dizer com tudo isso, não perca, não desperdice as oportunidades. Há um movimento de Deus. E para que esse movimento aconteça na tua vida, você precisa se corresponder, você precisa agir. Aqui na igreja a gente canta uma canção que diz, eu me movo, você se move e isso produz um movimento espiritual. O que eu quero ministrar aqui concluindo. Você pode, no meio da crise, cruzar os seus braços de chorar. Você pode, no meio da crise, reclamar de todo mundo. Falar mal do governo, falar mal disso, daquilo e daquele outro. Mas por que ao invés disso, você não busca, pela fé, ouvir Deus que tem planos para a tua vida e quer te abençoar? E corresponder aquilo que Ele quer fazer? Tenho certeza, você vai viver milagres. Saiba, existem oportunidades de Deus para a tua vida. Vamos orar? Pai Santo, eu lembro de uma história de uma mulher, Senhor, que sofria 12 anos. E ela tinha gastado todos os recursos. Ela tinha, Senhor, perdido tudo o que tinha para procurar cura e não tinha conseguido. Provavelmente, a cidade conhecia a história dela, porque ela era rica e perdeu a sua riqueza tentando cura. Mas um dia ela ouviu dizer que o Senhor passaria naquela cidade. E ela mesmo, Senhor, porque fazia parte daquela cultura, uma mulher com fluxo de sangue, não podia estar, Senhor Deus, em ambientes com outras pessoas. Ela tinha que estar isolada e ela podia ser morta pedrada naquele lugar. Mas ela correu um risco e ela dizia, se eu tocar na veste dele, eu vou ser sarada. Senhor, aquela mulher viu uma oportunidade. Ela viveu um grande milagre. Eu peço por mim, eu peço por essa pessoa querida que está aí, ouvindo esse vídeo. Nos dá ousadia para corresponder ao bater na porta. Nos dá fé para corresponder ao bater na porta. Senhor, nós queremos ouvir o que o Senhor tem para nós. Como a mulher do fluxo de sangue, queremos corresponder, porque certamente, no meio dessa crise, há muitas bênçãos do Senhor para acontecer conosco. Eu oro com fé, crendo e clamando. Faz um milagre. Faz um milagre comigo. Faz um milagre com essa pessoa querida. Abre nossos ouvidos para te ouvir. E nos dá força para corresponder. Para que possamos viver o melhor. Para que possamos viver a tua oportunidade. Eu te agradeço, Senhor, por tudo. Que nós não sejamos como Jerusalém, que perdeu o dia da visitação. Em nome de Jesus. É bom estar com você. Eu espero. Curta nossos vídeos. Compartilhe. Nos mande perguntas, tá bom? Tenho certeza que vai ser uma bênção poder ouvir você. Deus abençoe. Estamos falando nesses últimos vídeos e nesse vídeo de hoje, sobre oportunidade em meio à crise. E dentro dessa perspectiva de crise, é importante algo que é o tema de hoje. aprender a enfrentar as adversidades. Nós não podemos deixar as adversidades por aí. Nós temos que vencê-las. E eu entendo que a palavra de Deus nos ensina muitos valores a respeito disso. Porque há pessoas que se acomodam. Há pessoas que se assustam. Há pessoas que se inibem. Mas ele e você não podemos estar nessa, não. É a nossa hora. É o nosso tempo. Deus nos ama. E a gente tem que se levantar.